A Demi Lovato é o seu ídolo. Diz que é em cima do palco que se sente mais confortável. Esperemos que hoje se sinta em casa. Ela é a Joana Pereira! Tem 10 anos e já sabe o que quer. Quer ser cantora e dentista. Diretamente de Matosinhos, não teme as suas adversárias que são mais velhas. Ela é a Sara Monteiro! Tem 13 anos e vem de Alhandra. Hoje só tem um objetivo, lutar para conquistar o coração da Daniela. Ela é a Tatiana Oliveira! Ela é a Tatiana Oliveira! Oh, New York! Grew up in a town that is famous as a place a movie scenes. Nois is always loud. There are sirens all around in the streets of me. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. See my face in light, on my name and mark is found down on Broadway. Even if it all the seams, I cut a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made of, there's nothing you can do, now you're in New York. This streets will make you feel brand new. The last wheel is fine to do. Here if I'm New York, New York, New York. Here, you're in New York. Here we go. Here we go. Here we go. That's how it ends. Alguém dorme na noite Com a fome para mais do que um frio vazio Vamos fazer isso por qualquer modo Eu tenho um pocket full de sonhos Baby, eu sou de New York Concrete, jungle, onde sonhos são feitos There's nothing you can't do Now you're in New York These streets don't make you feel brand new Milites will inspire you to hear it from New York New York, New York Gonna make it by any means I got a pocket full of dreams Baby, I'm from New York Concrete, jungle, where dreams are made of There's nothing you can't do Now you're in New York These streets don't make you feel brand new Milites will inspire you Hearing from New York, New York, New York New York, New York Concrete, jungle, where dreams are made of There's nothing you can't do Now you're in New York These streets don't make you feel brand new Milites will inspire you Hearing from New York When there's no one there Look inside you live And like your only friends Run the doors with me And you'll know what I say That will guide your way Meninas Daniela Você está chorando De felicidade Melhor coisa que há De felicidade Muita emoção misturada Mas muita felicidade de vê-las assim Lindas Bebe um copinho d'água Respira um bocadinho Raquel Começas tu Foi espetacular Eu adoro esta música Foi lindo Foi de um power De uma energia Sabem Parece que vocês já estiveram em Nova York E conhecem aquilo Traz para a frente Parabéns às três Eu Se eu tivesse que escolher Se calhar escolheria a Sara Obrigada Anselmo Deves dizer uma coisa Eu sou durão Eu sou que nem o Vasco Calhau Eu se tiver que chorar É dentro das quatro paredes da minha casa Fora Aqui pode estar a derramar sangue Mas sempre durão Estava por um triz Vocês iam fazer chorar Em plena televisão E uma das coisas que eu mais gostei É o facto A vossa generosidade Em relação umas com as outras Vocês as duas principais mais velhas Tiveram cuidado de saber Não Eu estou com uma mais pequena aqui Deixa dar mais atenção E a Sara Dar os parabéns Não se deixou intimidar Em nada Por estar Ao lado De duas grandes Duas grandes Intérpretes Que são a Joana E a Tatiana Se fosse a Daniela Eu talvez ficaria com Uh Talvez pela garra E Eu escolheria a Sara Obrigada Obrigada Eu quero dar os parabéns Eu estou assim Passada Chocada Felicíssima Emocionada Pela performance Vocês são três intérpretes Talentosíssimas Duas mais velhas Sem dúvida Mais maduras Com mais domínio A Tatiana A Tatiana Com a voz Absurda A Joana Com a voz Absurda E mais doce Mais um swing Que me encantou E eu estou aqui Emocionada Mexida Porque A Joana Entrou Com atitude Maravilhosa Ela estava um pouco Tímida nos ensaios E eu vi Que as minhas provocações Deram muito certo Eu fiquei muito emocionada Com isso Sabe A Sarinha Cresceu muito Agora eu tenho uma equipe Para seguir Que precisa de ecletismo Diversidade Porque a gente vai enfrentar Momentos novos no programa Agora que vai ser mesmo Porque Calma Muita calma Um bracinho E a Sara Claro Um bracinho Está precisando Estava aflita Calma 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 Eu estou Por favor Me prometam A coisa que eu tive que prometer Quando eu cantei Na primeira apresentação Profissional minha Me prometam As três Que qualquer uma Que eu escolher Que as outras duas Não vão deixar de cantar Nunca Vocês me prometem? Sim Eu vou escolher Duas Para cantarem comigo Nos shows Que eu fizer em Portugal E uma delas Para ficar no The Voice Kids E eu vou escolher E eu vou escolher Palmas para o Tatiana E para a Tiana Que maravilha Bem-vinda Com a responsabilidade enorme agora Apesar das inseguranças com o seu talento A Sara sagrou-se a vencedora Desta batalha no reino do The Voice Kids Emocionou a mentora Daniela Que a escolheu Para enfrentar o próximo desafio Solve-to-se a vencedora E um ano Por um ano Do� qualcosa Do� tiger Grande cantora, grande cantora. És incrível, amiga. Só um pode vencer a batalha e hoje não foi o dia, da Joana e da Tatiana. Foi uma sentença difícil para a mentora, que ficou muito orgulhosa do talento que as suas candidatas mostraram em cima do palco. Tentaste muito bem, filha. Tentaste muito bem, filha antes de chegar-te aqui. Já viste como é que chegaste? Já lhe tenta para a próxima. Só buscar para a próxima e já lhe tenta, tá vendo? Não desiste, Deus não vai vestir. Foste maravilhosa, querida. Linda. Uau! A minha equipe é espetacular. Cheio de talentos completamente diversos e com várias faixas etárias. Vai ser muito emocionante vê-los cantar nas galas. Agora eu acho que eu vou conseguir pensar mais na emoção e não vai ser tão difícil. Espero!